bom pessoal bom dia é então como havia falado eu vou tirar essa bomba aqui pra mim desmontar ela pra mim ver porque que tá dando aquela aquela aquele vazamento de gasolina que fica aparecendo aqui entre a junta ea entre a base a ea tampa de cima aqui né a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar isso aqui aí na sequência vou soltar a mangueira aqui que essa mangueira vem ligada aqui ó e ela tá com um pouco de gasolina aqui ó então vou tirar ela daqui que se eu tiro daqui ela vaza tudo eu vou tirar ela daqui depois eu vou soltar essa aqui é e o que é legal é uma chave dessa aqui ó uma chave de 13 l vocês conseguem tirar esse parafuso aqui do fundo aqui ó sem precisar sacar o distribuidor quem tentava platinado ainda ainda saca depois coloca no ponto é fácil mas quem tenta a dimensão eletrônica já é um pouco mais mais difícil de de colocar ele no no ponto apesar de fazer quase um ano eu coloquei essas mangueiras ó elas elas ainda tão não tão rígidas a facilidade aqui uma coisa aqui legal legal de fazer também é pegar um gicle de lenta que não esteja usando e colocar ele aqui ele dá certinho o tamanho para não ter perigo de 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 soltar é outra coisa que eu costumo fazer também aqui aqui é bom forrar para a gente não ter perigo de de pegar aí e hora de mexer com essa mangueira que cair gasolina ali dentro ali e manchar lata ou tirar tinta alguma coisa assim geralmente essa 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 porca aqui ela não é muito muito apertada né é um quilo mais ou menos eu gosto de dar uma aliviada assim antes de de soltar a mangueira de baixo porque ela vai ela vai dar uma uma contra pressão e vai cair gasolina então ela dá uma aliviada assim já agora vou tirar agora vou tirar essa mangueira aqui empurrar ela para cá aí já soltei também é se quiser também pode fazer isso daqui é só tirar essa essa tampa por de lado aqui para não atrapalhar aqui ó já soltei coloquei o jiclizinho no lugar tá com gasolina e não vai fazer isso daqui é um vaso aí que interessante mas vamos tirar pertinho aqui ó na hora de sacar é bom colocar um pano nessa parte aqui porque ele vai ele vai cair um pouco de de gasolina vai tirei vou botar dentro da bacia aqui não vazou nada não vazou nada aqui o bom de deixar o cano virado para cima aqui mesmo ele estando ele estando com esse tampãozinho aqui na frente porque eu não tirei a mangueira lá do tanque então numa eventualidade de pressão ele pode começar a vazar por aqui então vou deixar ele aqui quietinho aqui eu não vou mexer no baquelite ele está bom não tem motivo para mexer o pino de acionamento também meu pino também está está bom também então está aqui aí depois eu já vou voltar desmontando ela para a gente ver o que está acontecendo aqui ele está com um pequeno vazamento aqui aqui que ele está está meio dobrada a junta aqui vamos ver o que está acontecendo com essa junta vou desmontar ela aqui então para começar a desmontar aproveito para fazer uma limpeza começa pela torre aqui solta esses quatro parafusos tira a torre fora depois solta esses seis parafusos aqui e desacopla aqui também não tem segredo então vou soltar esses parafusos aqui então aqui eu tirei eu já raspei o silicone que estava aqui que fui obrigado a siliconar porque estava vazando o gasolina e vai uma molinha aí vai 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 uma vai uma junta que deveria deveria vedar que seria essa junta aqui para que ela não veda nada não está vedando nada vou lhe tirar está grudou na na tem mais silicone aqui diafrague não está não está ruim está com um pouco de silicone aqui que eu passei tive que passar ela estava essa junta aqui que ela grudou aqui ela grudou aqui era para ela vedar mas ela acabou não vedando corretamente e a tampa estava desempenada tudo aquilo que eu comentei no vídeo passado ela encharca e começa a vazar gasolina e eu vi eu vi alguns eu vi alguns vídeos que está direto a tampa presa em cima da da dessa membrana mas eu também tentei e ficou vazando também mas aqui está fácil eu não usei nenhum tipo de silicone de motor industrial nada usei aquele silicone de casa normal mesmo então ele sai fácil então a membrana não está ruim aguentaria mais um pouco não tem nenhum ponto de de corte nela tem nenhum ponto de corte nela gasolina agora eu vou tirar essa tampa aqui vou soltar esses parafusos aqui vou sacar a tampa para fora eu soltei ela sai aqui aqui não tem resíduo de silicone nada que eu não tinha passado a junta ela vai aqui ela não sai assim aparentemente não tem não tem nenhuma nenhuma marca de de furo nada vou dar uma avaliada nela melhor mas ela não está não está ruim aqui ó para tirar essa membrana aqui tem um anelzinho aqui solta de um dos lados ele empurra o pino aqui ele vai sair aí ele tem uma mola ele vai desacoplar isso aqui então se empurrar aqui ele vai sair eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só então vou dar uma parada aqui vou tirar é só empurrar aqui que ele vai liberar como eu tinha comentado ele está com bastante graxa aqui ó graxa velha faz tempo que eu mexi com isso faz quase 20 anos aí ele tem uma mola aqui que eu já eu já soltei e aqui ele sai essa membrana é meio chatinho de tirar ele ele é acopladinho acoplado ali dentro olha lá está se desfazendo por isso que se desfez estava vazando já passou da hora durou bem durou durou quase olha lá porque que estava vazando desfez dó mas durou bastante a gente vai trocar ela a parte de baixo está boa a parte de cima aliás está boa a parte de baixo que se desfez esse pedaço aqui ó dá uma boa limpada nessas peças a mola cheia de graxa aqui é bom passar bastante graxa aqui ficou só a carcaça agora vou dar uma limpada nessas peças daí eu volto depois que estiver limpo as peças já estão devidamente lavadas e o que eu vou fazer aqui peguei um pedaço de vidro vou colocar a lixa aqui e vou dar uma 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 pleinadinha nela aqui tanto na parte de baixo aqui quanto na parte da base aqui dá uma pleinada aqui para junto assentar melhor se tiver algum desempenamento alguma coisa ela vai assentar melhor aqui também vou dar uma pleinada na parte de baixo aqui não adianta pleinar porque aqui a vedação ela se encontra nesse corpo menor aqui interna ela não veda aqui ela veda aqui embaixo então aqui só se colocasse numa uma máquina para fazer essa vedação né então o que que pode fazer pode pleinar essa peça aqui ó pleinar aqui essa parte aqui aqui se quiser pleinar aqui em cima é mais para tirar o excesso para não pegar aqui primeiro antes de aqui né então eu vou vou dar uma pleinadinha aqui aí depois já vai começar a montagem dela já olha como ela estava um pouco empenada começou a pegar aqui onde está os parafusos onde está as roscas e aqui não está pegando então ela estava um pouco empenada poderia até ser isso daí o vazamento de gasolina né que como ele é um alumínio com o tempo ele começa a empenar mesmo então eu vou terminar aqui aí que vai começar a montagem bom voltando aqui chegou a hora de montar eu já peguei e desempenhei todas as peças é passei todas as peças na lixa daquele jeito que mostrei aqui também aqui deu muito trabalho estava muito empenado então praticamente só normalizei aqui ainda ficou uma manchinha aqui mas não vai ter problema abri comprei tinha comprado esse kit aqui não estou fazendo propaganda nenhuma foi um dos poucos kits que eu achei de reparo de bomba comprei no encontro que teve lá em Poços de Caldas um senhor muito bacana só que não sei se é bom aparentemente o que tem notícia desse kit é que as pessoas tiveram um problema pelo menos um colega meu aqui Sorocaba o André do canal do 1200 teve problema com mola a mola do kit ela veio muito pesada e gerava excesso na bomba e de fato eu andei medindo aqui essa aqui é a mola do kit novo essa é a mola que estava na bomba original ela é mais maior ela tem uma bitola maior e ela realmente é mais mais pesada para você para você fazer esse tipo de trabalho aqui se você exerce uma carga maior para conseguir vencer ela do que a mola original então na dúvida se vocês tiverem a mola original use a original eu não vou usar essa mola essa aqui é do kit eu não vou usar a do kit vou usar a original essa aqui é a original também a do kit a do kit é essa daqui aparentemente ela é ela é igual está enroscando aparentemente ela é igual então essa até poderia ser usada porque as dimensões apesar de ela ser um pouquinho maior mas ela comprimida assim quando se aperta as duas tem o mesmo comprimento então ela vai fazer a mesma função veio também o filtrinho da bomba apesar do meu não está ruim mas veio o filtrinho novo para a gente colocar isso é raro de vir em kit veio o filtrinho novo para colocar e veio um joguinho de juntas aqui deixa eu jogar tudo dentro da caixinha aqui a gente vê o que veio aqui veio um jogo de junta da parte de baixo da bomba daquilo da casa aqui essa aqui é a junta do baquilite que você coloca lá embaixo onde vai o baquilite vai aqui em cima eu não vou mexer no baquilite cada vez de soltar aquele baquilite lá ele é perigoso ele quebrar lá embaixo aí você tem um problema lá de tirar aquele pedaço que fica lá embaixo do motor então eu vou mexer no baquilite veio a juntinha daqui algumas bombas não tem essa abertura aqui mas essa tem essa aqui é aquela junta que eu sempre tenho problema com ela que é que vai aqui ela já veio torta ela que vai aqui ela já veio torta vamos ver o que mais veio um acionamentinho novo mas provavelmente eu vou usar o meu o meu original parece mais bem reforçado isso aqui eu não sei o que que é deve ser da bomba do 1500 veio um eixinho também pra colocar e veio as duas travinhas do eixo isso aqui também não sei o que que é deve ser da bomba do 1500 aquela da Kombi e veio uma molinha aqui ah tá e essa juntinha do que vai aqui apesar da minha ser de alumínio veio uma uma junta aqui pra gente colocar junto aqui pra evitar vazamento então essa junta vai aqui em cima ela encaixa aqui deixa eu segurar aqui ela encaixa aqui ela tem uma certa pressão não precisa passar nada não precisa passar silicone não precisa passar cola nada e aqui embaixo ele tem aquele pino ali vai ser laçado vai ser laçado essa essa pecinha nessa posição aqui exatamente nessa posição ela vai entrar assim aí ela vai aqui e vai ser travada vai ser encaixada ali naquele eixinho esse eixinho vai ser encaixado aqui no caso o eixinho vai ser encaixado aqui estando de ponta cabeça que ela vai ficar nessa posição aqui o eixinho vai ser encaixado aqui vai ser encaixado assim vai ser encaixado esse eixo vai ser encaixado na bomba isso aqui vai trabalhar assim na bomba então eu vou montar aqui que é difícil dele fazer isso daqui com uma mão só e já morre então já montei ela nessa posição aqui não consegui colocar o eixo novo até aqui não consegui colocar o eixo novo ele entraria bastido com pressão e como aqui é alumínio ele ia comer o diâmetro um pouco então talvez eles já mandem o eixo assim pra peça que tiver folga e tal e como o meu está sem folga então eu montei ele mesmo aqui dentro agora vai essa mola eu vou usar aqui a minha não a do kiki deixa eu achar ela aqui no meio da bagunça aqui essa aqui vou usar a minha mesmo então essa mola ela vai aqui ela tem o encaixe dela aqui dentro aqui ela tem o não sei se eu vou conseguir mostrar ela tem o furinho ali então encaixa ela ali e encaixa ela nesse nesse ressalto aqui que está aqui esse ressalto aqui dentro esse ressalto ela vai encaixar daqui no ressalto nessa posição ela vai nessa posição aqui assim e lá naquela pra ficar forçando a pecinha pra baixo exatamente nessa posição tirando com o dedo aqui encaixado ali esse ressaltinho aqui o dele veio pequeno esse ressalto ele deve estar bem inclinado porque a mola ela trabalha encaixado dentro dentro do ressalto aqui ela vai trabalhar encaixado aqui dentro do do ressalto aqui ela vai encaixar dentro desse ressalto então ele tinha que estar um pouco mais saliento porque senão ele escapa ele tinha que estar um pouco mais saliento aqui pra fora mas como eu não vou usar também eu vou deixar ela guardadinha aqui junto com a mola deles que eu achei muito dura essa mola tem muita pressão pode ser que a bomba fale no acionar então aqui agora é a parte mais vamos falar assim que eu acho um pouquinho mais complicada porque aqui vocês vão ter que apertar ela aqui e colocar essa parte de cima aqui ela aqui assim exatamente aqui ver a posição certinho e montar ela aqui eu encostei todos os parafusos aqui a posição dela do trabalho essa aqui com o filtro virado pra frente aqui aqui entrada de combustível aqui a saída então eu encostei todos os parafusos o legal é olhar se não ficou nenhuma dobra aqui nenhuma ruga essa ruga que vai fazer o vazamento de combustível não precisa passar nada se achar conveniente passar alguma coisa que seja uma vaselina aqui só pra grudar a junta aqui que fica mais fácil de parafusar eu passei essa vaselina aqui vaselina de passar em fio e agora eu vou apertar vou apertar ele cruzado vou apertar aqui apertar aqui apertando cruzado assim pra não pra não dar não dar aperto excessivo e nada de aperto excessivo no manual se não me engano esse aperto aqui acho que é um quilo uma coisa assim bom já apertei aqui nada de excessivo porque se as paredes aqui se as faces estiverem bem desencarnadas ela vai vedar agora eu vou colocar agora eu vou colocar essa essa peça aqui ela vai primeiro aqui tem que prestar bem atenção se esse furo vai ficar bem desbloqueado não pode ficar tampado senão não vai funcionar a bomba então olha se o furo ficar passando se vai ter passagem de de gasolina ele não vai funcionar aí vai a mola aqui a juntinha vamos ver se eu não vou ter problema com essa junta a junta aqui e a tampinha e a tampinha em cima é exatamente isso aqui os parafusinhos aqui em cima esses parafusos originalmente eles são M4 os meus aqui já espanaram então eu passei M5 então eu estou usando os parafusinhos M5 então eu vou montar aqui aqui também nada de aperto excessivo tem que ficar um vãozinho aqui porque como eu comentei veda lá dentro não veda fora aqui se estiver encostando as beiradas primeiro aqui antes de encostar o meio lá vai ficar um vão na beirada aqui é sinal de que não está vedando corretamente lá dentro vai ter que mexer aqui daí desentortar que aqui ele entorta muito fácil projeta assim ao meu ver que não sabe poderia ser vedado por aqui ao invés de vedar por dentro lá então ele e as vezes ele pode ser que dê um pouco de vazamento de gasolina aqui por fora foi o que eu tive que fazer que tive que siliconar essa parte de fora aqui mas vamos ver se esse daqui não vai ter problema então agora aqui vou montar o filtro o filtro ele vai nessa posição na bomba vai nessa posição aliás nessa posição aqui a ponta virada para lá aqui o meu originalmente ele veio com uma junta de alumínio então vou colocar as duas vou colocar a de alumínio e a de cortiça aqui que veio do kit agora as duas aqui vou rosquear aqui que está montado bom pessoal já passei bastante graxa aqui dentro outra coisa a junta que veio no kit ela é um milímetro ela é mais fina do que a que estava pode ser que eu coloque ela e dê excesso o pino meu de acionamento esse pino aqui o comprimento dele é 107,5 milímetros esse pino nunca foi mexido aí eu baixei ele agora na na parte mais baixa fui virando a polia até ele encontrar a parte mais baixa então vou medir ele mais ou menos aqui 8 milímetros na parte mais baixa tem 8 milímetros agora eu vou virar vou virar a polia até encontrar o ponto mais alto aqui para a gente medir eu não tenho em mãos agora a tabela para saber qual que é o ponto máximo e o ponto mínimo de coisa mas depois eu vou dar essa tabela minha ela está no notebook e está lá na empresa então eu vou depois eu vou dar uma verificada aí eu falo para vocês em outro vídeo então aqui mais ou menos 10,5 11 está meio inclinado para o químetro aqui está pode ser que altere um pouco a medida mas 8 de mínima 11 de máxima essa junta minha a que estava no carro aqui ela tem 2 milímetros a que veio no kit ela tem 1 milímetro então das duas uma estava funcionando das duas uma ou eu coloco a velha mesma ou eu coloco duas da nova então eu acho que eu vou optar por colocar a junta velha mesmo estava funcionando não estava me dando problema se eu colocar a nova pode ser que dê excesso né poderia colocar para fazer um teste né para qualquer coisa a gente tira ela é mais fácil vamos colocar a nova aqui para ver para fazer um teste porque aí a gente se se precisar a gente tira depois ou acrescenta mais uma né aqui ó aqui não precisa de aperto né aperto aperto excessivo né uma coisa é bom de fazer é levar a polia na parte baixa para para na parte baixa do pino para a bomba não ficar para a bomba casar bem assim para não ficar bamba aqui na hora de apertar já dá pressão né leva na parte baixa ela ela vai ela vai assentar bem eu vou montar aqui essas essas porcas aqui ó nada de nada de aperto excessivo é encostar e dar um apertinho de leve justamente para não acontecer de pegar e empenar ela aqui ó empenar ela aqui como aconteceu na última vez que a gente colocou aqui ó aqui ó última vez acho que eu apertei demais aqui não me atentei a isso né então vamos montar ele aqui aí eu já já mostro pronto já está já está tudo instalado aqui deu um apertinho nessas porcas aqui um aperto pequeno para não para não entortar a base coloquei as mangueiras sempre coloca as braçadeiras aqui para não ter perigo apesar de ter quase um ano essas mangueiras ó não tem sinal de rachadura não tem sinal de nada só está só estão um pouco um pouco duras né mas vai aguentar esse um ano aí que da 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 troca que a gente fez então coloquei as mesmas para não atrapalhar aquele aquele nosso nosso nossa programação de um ano né já empurrei o meu meu afogador aqui no carro não tem afogador ele tem a borboleta tudo afogador só que ele não tem o cabo lá dentro então eu fiz uma uma pequena gambiarra aqui ó um caninho de plástico um araminho para ele ficar na posição de de cada partida né a mais que o tempo a gente está em outubro mas aqui no estado de São Paulo eu insisto em continuar fazendo frio né cada faz um faz um pouco de 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 calor e já volta o frio né então vamos dar partida vamos ver se vai vazar se vai acontecer alguma coisa é não quis pegar não ó gasolina tá subindo tá subindo aparentemente que não está vazando né vamos tentar mais uma vez tá querendo pegar não era cuba mesmo que tinha secado que ficou com um bom tempo sem choraque então ele estava estava querendo pegar aparentemente não está dando excesso já está a válvula secada porque está estentando aparentemente não está dando excesso está frio também não está vazando em ponto nenhum deixar esquentar para a gente ver deixar funcionar um pouco aqui para a gente ver mas ó deu pressão na linha aparentemente sem vazamento ó desliguei já não deu nenhum tipo de vazamento aqui dentro não deu pressão senão estaria vazando pelo eixo estaria vazando pelo eixo aqui ó aparentemente nenhum vazamento por baixo aqui nem aqui onde a outra vez tinha siliconado também não apareceu nenhum vazamento o único vazamento que apareceu foi aqui vazamento de óleo que sobe do acionamento da bomba então o que eu vou fazer aqui vou apertar um pouquinho mais as porcas apertei mínimo devo ter apertado muito pouco então ele deu esse vazamento eu vou apertar um pouquinho mais as porcas apertar um pouquinho mais ó e a de trás aqui também a de trás aqui agora vai ser vai ser um martírio apertar mas eu vou enfiar a chave por trás aqui vou dar uma apertada bom pessoal eu apertei já aqui sumiu o vazamento se persistisse vazamento que eu vou ter que trocar essa junta do resto nada vazando vou mandar para ver qualquer novidade eu vou avisando em vídeos espero que tenham gostado de mais esse vídeo vamos testar para ver se essa junta é boa então agradeço a vocês que acompanham o meu canal e até o próximo então muito obrigado obrigado